Fala louco, louquinho, mais uma vez na área Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Um fone da QCY Que a própria QCY enviou pra gente Pra gente analisar Pra gente testar E pra sortear lá no nosso clube de vantagens Agradecer a QCY um carinho Tá sempre enviando fones pra gente E tudo que envia Louquinho, vai lá e sorteia totalmente 0800 No nosso clube de vantagens Antes de a gente começar, é lógico Mostrar o fone pra vocês Se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo no like Depois você vai na descrição desse vídeo E vai ver todos os links da nossa comunidade Tá tudo aí na descrição do vídeo Bom, vamos lá Eu gosto muito da marca Eu acho que É a marca custo-benefício Pra gente ser mais Descrever da melhor forma a marca São os fones, na minha opinião Custo-benefício Todo fone da QCY Que eu testei até hoje Sempre foram bons fones E o que eu espero aqui Que mantenha a tradição Você já vê logo Que é um estilo aqui Meio que Airpods Inclusive ele tem um nome parecido Vem em chinês Mas você já vê que tem o modo game aqui O nomezinho dele Airpods Tudo em chinês Não tem muito o que falar Vamos abrir ele aqui Deixa eu ver se eu Pegar aqui o nosso Canivete Tradicional Vamos ver se eu consigo uma brecha Aqui pra abrir Tá aqui Pronto Consegui Vou sortear inteiramente de graça Inclusive com frete Pro ganhador da comunidade Lá Na nossa comunidade Do clube de vantagens Alô Como é que eu faço Pra fazer parte da comunidade Do clube de vantagens É só clicar em Seja membro Além de tutoriais exclusivos Live semanal exclusiva Você tem acesso Ao mestre Gil E repassa Para eles A preço de custo E esse tipo de sorteio Quando a gente ganha Um produto lá De uma loja chinesa Lembrando que eu sortei Praticamente todos os smartphones Que eu ganhei até hoje Fones e tudo mais Eu sortei tudo de graça Meu irmão Não foi Só de graça Foi pra rifa Não foi pro mercado livre Tudo de graça Tudo 0800 Rapaz Embalagem simples Como tem que ser O fone de ouvido Não precisa de nada De outro mundo Deixa eu puxar aqui A case dele Expectativa da case Há um tempo Atrás de mandaram Três fones Esse daqui agora Segundo eles Lançamento E mandaram Pra gente testar também Case em plástico Bem construída Tá Aqui indicadorzinho De carga Porta USB tipo C QCY Deve ter que Coisinhas aqui abaixo Não Será que veio mais Alguma coisa Cadê o cabinho De carregamento Não vem com cabinho Não Pelo jeito Não vem com cabinho Você carrega Com o próprio Smartphone Né Porque Não há necessidade De ver aqueles cabinhos Que a gente É tanto cabo Desse daí Que acaba ficando Por aí Então você carrega Tipo C Você carrega Com o mesmo cabo Deixa eu tirar Os dois fones Aqui Eu curto Muito os fones Da QCY Eu já vou Providenciar A troca Do meu Meu Blue Edge Mas A dificuldade É encontrar Um fone Pequeno Né Cara Construção Muito legal Aqui os contatos De carga Microfone Cancelamento De ruído Aqui também Deve ser outro Cancelamento De ruído Ou não Seu touch A gente vai Investigar Pro review Mas Uma construção Bem legal Vamos ver Com a case Aqui Se ele Se ele Se ele É Magnético Né Opa Eu acho Que eu estou Colocando Pro lado Errado Louquinho Não É assim Mesmo É magnético Sem puxa Aqui o ledzinho Indicador Já indicou Pra carga Case Bem pequenininha Né Ela é uma case Pra ficar Em cima Da mesa Assim E não Assim Apesar De dar Mas Fica Meio Pode rolar O melhor O ideal É ficar Assim Não veio Cabo Ou veio Ah tá Eu acho Que veio sim Gente Eu que estou Me confundindo Aqui Ainda tem Uma coisinha Pra puxar Aqui Veio mais Um cabinho Pro ganhador Ficar lá Com esse cabo Lá E Manual de instrução Todo em Chinês Não Tem Em Inglês Aqui Também Não sei Vamos ver Vamos ver Se tem Português Não Inglês Inglês E chinês Pelo menos Inglês Já dá Pra gente Se virar Pra ver A questão Dos comandos Dos touch Pra ver Se ele tem Comandos E tem Tem sim Já está Indicando Aqui Então A gente Vai poder Se virar Aqui Correto Touch Panel Já deu Pra ver Que é Aqui Embaixo Toque Aqui Embaixo E a gente Vai aprender Com ele Pra poder Fazer Um review Legal E o Cabin Que logicamente Tipo C Não pode Ser Diferente Ó Legal Bom galera Vamos analisar Não esqueça Aí de Já entra Se você estava Querendo fazer Parte aqui Do nosso Clube de Vantagens Já entra Logo Mestre Gil Pede a listagem Lá de aparelhos Lá pro Mestre Gil Mestre Gil Também estava Aceitando Encomendas Né Traz muita Coisa aí Pra galera Então Já entra Vem pro Clube de Vantagens Clica aí Seja membro É baratinho 15 reais O de 3 reais Já dá acesso A todos os Tutoriais Mas o de 15 Vai pro Clube de Vantagens E você vai ter acesso A esse sorteio Totalmente 0800 Fora outros Outros brindes Que a gente sorteia lá Toda semana Praticamente Valeu Vem pra comunidade Um abraço a todos Agradecer mais uma vez A QCY Marca que eu super recomendo Ó Você sente a boa construção Cara Os fones são Tem um bom preço Qualidade de áudio Geralmente impecável Qualidade de construção Muito boa A um precinho Cara Pequenininho Vai tá tudo aí Na descrição Link Se você curtiu o fone Vai ter link Da QCY Na descrição Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Um abraço a todos